E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô aqui pra falar sobre o suposta lista do Android 11 do Motorola, né? Da Motorola com Android 11, tá pessoal? Então não se esqueça de deixar esse like, tá? Que é muito importante, tem muitas pessoas que vê o vídeo e esquece de deixar o like Então pessoal, deixa o like aí família pra ajudar bastante o meu trabalho no YouTube, ok? E vamos lá, pessoal, lembrando que tudo que eu estiver falando aqui não é nada oficial É a suposta lista que o pessoal estão falando, que não tem nada a ver com o oficial, tá? E vou falar pra vocês aqui agora, tá só confirmado, né? Que, mano, essa lista aqui não tem nada a ver, tá? Vou falar pra vocês, não tem nada a ver essa lista, tá? Então essa lista tá toda errada Vamos lá, Motorola LED Plus confirmado, Motorola One Vision previsto, One Action previsto One Zoom previsto, Motorola Razer também previsto G8 Plus previsto, G8 e G8 Power previsto G8 Play e G8 Plus previsto G7, G7 Power e G7 Play previsto Bom, cara, vou falar a respeito sobre o que eu achei dessa lista Bom, logo de cara, é claro, é uma lista fake, tá pessoal? Não é uma lista oficial, então não se anima, tá? Porque linha G é apenas o update, então G7 Play, G7 Power, G7, G7 Plus não irá receber o Android 11, tá? Creio que não vai porque é apenas um update, tá pessoal? E mano, como que o One Vision e One Action está previsto Já que a Motorola confirmou no seu evento de lançamento do aparelho, cara? Então, os que estão confirmados oficial, assim Oficial não, mas que todo mundo sabe que vai ser atualizado realmente É o Motorola One Vision, Motorola One Action, né? O Motorola LED, Edge Plus, né pessoal? E esses assim, cara? E o Hyper também, já que ele veio com o Android 10 de fábrica, tá? Então, sim, ele tem que ser atualizado pro Android 11, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, pessoal, se vocês quiserem Na verdade, eu já até fiz um vídeo sobre a lista da Motorola, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo atualizado pra vocês, tá? De suposta da parede da Motorola que pode receber o Android 11, tá pessoal? É claro que não é nada oficial, enfim Mas é sempre importante ter esse tipo de conteúdo pra vocês Pra gente poder conversar sobre esse assunto aí Já que o canal aqui é foco em Motorola, enfim, tá? Então, comente aqui abaixo, pessoal, o que você achou dessa lista Mas, é claro, não é a lista nada oficial Então, não se anima que seu aparelho tá aqui na lista Enfim, principalmente quem tiver a linha G7 Como G7 Plus, G7 ou G7 Power Ou mesmo a linha Play, ok? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos Lembrando, não se esqueça de deixar o like Tem muitas pessoas que veem o vídeo e esquece de deixar o joinha, tá pessoal? Então, deixa o joinha pra ajudar o meu canal Pro YouTube tá sempre identificando se você tá gostando dos meus conteúdos Sempre circular os meus vídeos aí na plataforma do YouTube, ok? Aí assim tá dando uma chance pra mim tá crescendo mais no YouTube E também, é claro, o público, ok? Então é isso aí, galera, um grande abraço Valeu! Música 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 Música